Oi, meu nome é Amanda Regina Campagnolo, tenho 8 anos. Eu vou cantar Capelinha de Melã e Marcha Soldado pra vocês. Capelinha de Melã é de São João, é de Cáceres, é de Rosas, é de Magérito. Hoje eu vou estar dormindo, não acorda, acorda, e acorda, e acorda, João. Na chancelada, na cabeça de papel, que eu achar direito pra mesmo no quartel. O quartel pega o fogo, a polícia não assina, acorde, 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 a bandeira no seu lado. Um beijo, tchau!